Nós estamos no Salão Verde, na cidade de Independência, com a psicóloga Eliane Marques, que ela é coordenadora de uma série de ações de saúde preventiva no município, e uma das principais desse mês de novembro vai acontecer no próximo dia 22, nesse local, que é uma palestra sobre a prevenção do câncer de próstata, em razão, novembro azul. Nós queremos convidar vocês para a palestra dia 22, às 10h45 da manhã, que no Salão Verde, para todos os homens, vai ter um médico especialista, que vai estar trazendo uma abordagem, especialmente falando das especialidades do trabalho preventivo de câncer, que estão sendo trabalhados agora câncer de boca, câncer de próstata, todos os tipos de especialidade que vai estar sendo abordado nessa palestra. O homem é um tanto quanto relapso e se expõe, além da falta de cuidados, eles se expõem a atividades que são muito mais perigosas, oferecendo risco a diversos cânceres. Desde a cavalgada no campo, andar muito de motocicleta, pode afetar, pode influenciar nessa questão. E por estar também muito exposto ao sol, até o próprio câncer de pele. Esse cuidado, ele é uma coisa que parte de uma nova consciência do homem contra a sua saúde. Uma nova abordagem de promoção de saúde. Além aqui do dia 22, no Salão Verde, haverá outras ações também focando para o homem do interior? No interior. Teremos dia 24 em São Valentim, comunidade São Valentim, às 14 horas, com a equipe de coxa de saúde, o dentista vai estar falando sobre câncer de boca. Temos um grande número de usuários fumantes, ele vai estar falando sobre isso um pouco também. E também na comunidade Glória, dia 29, do SF1, que vai estar a equipe, a doutora também, e a enfermeira falando da prevenção. Importante mês de novembro, não mais apenas no câncer de próstata, mas todos os cânceres que afetam os homens, porque, como eu disse anteriormente, eles se expõem muito até as próprias atividades profissionais que agravam essa possibilidade. Com certeza, o câncer de boca, que vai ser falado, o cigarro, esses bichos que atacam não somente a questão aqui da boca, mas também o pulmão, o sistema respiratório. Então, não é somente um fator, é vários que podem desenvolver outros tipos de câncer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho